Pula aqui, corre lá, sabe como é, né? Criança não para mesmo, né? E com tanto agito é normal que vez ou outra machucados apareçam. A boa notícia é que com o cartão de todos, o maior cartão de descontos do Brasil, o seu filho conta com uma ampla rede de pediatria, ortopedia, oftalmologia, tem até dentista pra deixar o sorriso do pequeno, sempre limpo. Peça agora o seu cartão de todos.